Vamos construir a Jutaba! 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 Meu muito obrigado! Vamos construir a Jutaba! Vamos construir a Jutaba! Vamos construir a Jutaba! Grande amiga! Obrigado! Obrigado! Jutaba! 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 Arquivos Históricos da PVS-TV. Direto do Túnel do Tempo. Grupo de Apoiadores Culturais da Rede PVS-TV Social. Romão, um novo tempo na administração de Tuiutava. Cicobi Crede Pontal. Puralpec Nutrição. Baixadinha Agro. Grupo Limp, Ituiutava. L-Town, Negócios Imobiliários. Fazendas Reata e Santa Eulália. Escritório Brasil. Jornal Gazeta do Pontal de Minas. Pontia 24 Horas. Ud Wines. YouTube, Filmes da PVS-TV. Fazenda Camparino. PVS Comunicação e Marketing. Rede PVS-TV Social. Feita pra você. Continue nos acompanhando aqui na Rede Social. Deixem suas curtidas. Inscrevam-se no nosso canal. E até o próximo vídeo. E se inscreve no canal. E atrai.